Você sofre com esse tipo de atitude do seu pet aí na sua casa? Então preste atenção, porque amanhã nós teremos o nosso especialista, Júlio Casares, o nosso Dicas Pet Delivery. Você não pode perder, são dicas importantes que ajudam mesmo a gente a cuidar melhor e a educar os nossos pets em casa. Nós vamos continuar com o nosso Acontecer no Mundo em um minutinho. Antes da série, tem um recado pra vocês. Olha, gente, se tem uma coisa que eu sou preocupada é com a minha pele. Toda noite eu tiro uns minutinhos pra esse cuidado. E olha o que eu trouxe da Havan hoje aqui. A linha completa de cuidados faciais da Hidra Bene. A Havan tem um setor muito completo de beleza e perfumaria. Aqui eu tenho o gel esfoliante, gel de limpeza, água micelar e sabonete líquido pra limpeza das impurezas do dia a dia. E ainda tem máscara de agida e retinol pra revigorar e hidratar a pele do seu rosto. Bom, eu adoro esse homem. É relaxante. E pra ficar ainda mais bonita, na Havan tem diversas cores... Vou abrir aqui pra vocês sair, se vocês quiserem. Porque tem fácil de aplicar, viu? A Havan é completa mesmo. Então fica aqui a minha dica de amiga. A bota da câmera do seu celular do QR Code e vá direto pro site da Havan. Tá cheia de ofertas de beleza pra aproveitar. A Havan, tudo num só lugar. Certo? É, só você sair e comer as frutas aí. Mamão, banana, maçã. O que vocês querem? Vocês querem sementinha. Aqui, ó. Vocês gostam de biscoito, meu. Não pode, biscoito faz mal. Domingo, sexta tarde, eles vão tentar levantar os cedionados. Canta comigo! Canta comigo! Canta na moça! Canta na moça! e aí como acha isso aqui eles são mais essa fêmea é uma brava brava pra caralho é brava pra caramba sai aí você pega a comida aqui ó vem aqui fora vamos sair, sai um pouquinho aqui ó essa aqui é a fêmea, porque ela é brava ela é brava, ela é brava, ela é brava pra caralho não quer sair não, já saiu deu um banquete aqui de fruto pra ela não quer sair não? então tá bom